Agora vamos mostrar a parte interna, vamos ao degrau, bem rústico, é alumínio, até aqui não tem ferro, só alumínio. Esse aqui não é um alumínio normal, esse aqui é um alumínio de construção mesmo, alumínio estrutural. Aqui tem um apoio para segurar a porta ali do lado de fora. Essa aqui eu coloquei essa chave, essa chave aqui não é muito boa, não? Aí eu coloquei essa tetra aqui, mais forte, e essa daqui também é muito bom para dar apoio a segurar. Porta com dupla vedação, tem essa borracha, tem essa aqui. Uma borracha e encosta na outra. Isso aqui é só um reforço para guarda-pão. Uma borracha e encosta na outra. Não passa nada. Toda a construção da porta também está no vídeo anterior. Essa montagem de porta eu fiz de um jeito diferente. Eu vi que o pessoal estava dando muito trabalho para fazer essa porta, porque eles faziam esse quadro aqui, colavam isso aqui no lugar. Depois pegavam a porta e ia encaixar aqui. Aí era difícil dar esse quadro. O que eu fiz? Eu pensei nas portas de residência. Quando você compra uma porta para casa, ela vem... Você pode comprar só a casa, só a porta. Você compra com a moldura junto. Como ela vem? Ela vem assim. Ela vem montada, a moldura com a porta. Você monta na casa e já completa. Você põe uns calcinhos lá para rebocar. Já vem montada. Foi assim que eu fiz. Eu montei isso aqui fora. Tá no vídeo lá. Montei fora e coloquei uns calcinhos, né? Coloquei uns calcinhos, vim aqui e colei. Ficou perfeito. E essa porta aí é mosquiteira também. Ótima. Antes tinha aquela cortina. Aquela cortina é boa. Mas só quando o campo era baixo, você ia subir aqui e pegava o ombro. Mesmo abrindo bastante, pegava o ombro. E a porta é pequena e a cortina é muito grande. Então não encaixou muito bem as combinações. Eu copiei isso aqui, ó. Parece igual da importada. Tudo de alumínio. Isso aqui vende, lógico. É perfil para tela mosquiteira. Um problema é que eu não achei isso aqui. De alumínio. Só cheio de plástico, então ele fica um pouquinho mole. Se não achar, eu vou trocar. O que deu mais trabalho foi essa dobradiça aqui. Aqui. Porque ela tem que abrir e encaixar nessa porta aqui. Ali mesmo. Entendeu? Esse foi o problema. Esse foi o problema. Aí o trabalho ajuda. Não quero usar essa porta aqui. Eu venho aqui e travo. Eu travo ela. Aí posso usar. Não se tivesse nada. O importado é assim. E essa janelinha aqui é para, quando estiver lá dentro, ter acesso, né? Ter acesso a fechar e abrir. E a outra que tem, é fechado aqui, ele não passa o ar. Então a intenção é que passasse o ar na maior parte. Na parte total da porta. É, porque a porta é pequena. Olha aí se tem uma chapinha aqui. E ao mesmo tempo tivesse acesso a fechadura. Para poder abrir e fechar a porta. Toda essa parte aqui da importada é fechada. É externa, né? A porta externa. Toda essa parte aqui é fechada da importada. Aí vem a janelinha. Aqui não. Ficou toda, toda entenda. Basicamente. Bom, então vamos entrar e mostrar o que tem lá dentro. Vamos abrir primeiro. Vamos abrir primeiro. Eu vou mostrar como eu abro isso aí. Já soltei as duas trancas lá. Agora só vir aqui. Isso aqui é uma trava de segurança. Eu fiz. Não tem como abrir. Só soltar aqui. Ah, é muito leve. Ó. É sozinho. Hã? Bêné. Abre para a boia. Abre os vidros. E aí e aí seguir essa parte da lona foi muito a parte difícil nós compramos seguir por metro virar de São Paulo e o pano essa tela já tinha que eu tinha usado em casa e sobrou aí comprou um zéu e eu que fiz as janelas aqui então um vídeo também só disso aqui vou um museu de acabamento que a cola passou e eu fiz até nos que ter nessa parte se derventando muito frio o logo ainda tem a luz e aqui um blackout o que eu coloquei ó ela pega a metade desse velcro uma metade do plástico a outra metade e seguindo aqui e por nós aqui eu só levei para depois tá tudo colado já né e mandei costurar e vai reforçar só porque só a cola não ia dar certo e rola aqui e já tem outro velho aqui ó se eu trocar colocar preto também em card e é travado e aqui também e essas janelas aqui é só um pequeno aí para mandar fazer aquele breakout que ia perder muito eu não bolei isso aqui mesmo eu faço coisa vimliest que mirってi a metade você aqui outra metade pra essa luz nenhuma e aí isso aqui ó aberto de calor essa, essa mesmo tudo a mesma coisa da cozinha é do banheiro também banheiro a do banheiro nem precisou colocar aquela aquele aparelho pra retirar o ar do chuveiro porque a própria janela já tira aqui também liga aquela bolha pertinho, pequenininho liga pro nosso sofá tudo aqui é túlia todos aqui isso aqui é mas aqui é a parte elétrica que a gente vai mostrar aqui é o reservatório do climatizador interclima não é tudo olha o tamanho desse baú aqui seria os câmbios que eu vejo por aí aqui seria a caixa d'água mas eu fiz a caixa d'água lá entre o chassi para sobrar mais espaço pra nós pro câmbio pequeno deu certo valeu a pena isso aqui sai tá com velcro esse daqui protege muito época de frio não passa frio por aí aí fica bem isolado as placas também da parede protegem bastante nós pegamos nove graus né nove graus tava aqui não tava gelado passei calor aqui é mais mais túlia toda a parte de baixo então tem túlia isso aqui também toda a parte de baixo do sofá é um sofá cama esse daí aí o restinho tamanho da túlia aqui a gente guarda as cobertas cobertas mas roupa também roupa também aí o que nós pensamos pra não ficar abrindo isso aqui pegando roupa ficar abrindo isso aqui aí eu pensei nessa gaveta uma gaveta bem prática tanto essa quanto essa de correr aqui era pra ser minha roupa e aqui é a roupa dela só acabamos dividindo deixar só a roupa dia a dia aqui é dela e isso aqui é minha parte só a roupa do dia a dia vamos pôr a reserva fica junto com a roupa aqui e aqui acabou colocando reserva de comida comida né é não perecíveis aí fica leite arroz feijão açúcar alguma coisa que é não perecível molho de tomate coisa não perecível põe num baú nós chegamos de viagem já tá sujo ainda é ficou um pouquinho sujo ainda mas não deu certo aqui um trilho já não aguentou tem que ser dois já compramos já já vou instalar tem que ser dois trilhos um só não deu é dependendo do local que faz curva muita curva muito chão de estrada que pula muito se tiver pesado também uma coisa pesada na gaveta às vezes pode ser que abra mas mesmo assim não teve nenhum previsto assim ruim nada ruim vou mostrar aqui a parte elétrica a parte elétrica foi o que fiz foi tudo feito aqui eu ficava comprando na internet e eu ficava montando carregador usina os disjuntores esse cabo aqui ele vem na placa solar passa os cabos aqui aí entra o disjuntor o controlador e carrega a bateria bateria de lítio não tinha colocado uma bateria de 100 ampere aí fizemos uma viagem na outra viagem nós passamos lá novamente para trocar aí colocamos uma de 200 200 ampere mas também ainda vai sair outro vídeo essas informações aqui e aqui é o inversor esse é o inversor transformar o 12 volt em 110 agora isso aqui ajuda muito um carregador é o DC-DC DC-DC aí eu estou andando eu ligo o carro porque ligado esse vermelho aqui é ligado lá no positivo da chave então quando eu ligo o carro já começa a carregar a bateria de lítio eu desligo o carro automaticamente já corta corta a energia então não vai sugar a energia do carro a bateria do carro então não me preocupo com isso aí eu ligo o carro ele está carregando acho que 3 3 horas andando com o carro carrega essa bateria em 3 a 4 horas ele carrega e não posso não preciso me preocupar assim está carregando pelo alternador pela placa ele se comunica então não tem problema pela usina pela usina se a usina estiver ligada os 3 estiver ligado não tem problema não dá conflito não já testei isso aí tem gente em dúvida não dá problema não quando é feito também por uma pessoa especializada porque se for feito em casa pode ser que não fique bem instalado às vezes a pessoa não sabe lidar mas feito por alguém especializado realmente dá muito certo vale muito a pena principalmente a bateria de lítio e tem a garantia não é só instalar não tem que ver os parâmetros exatamente tem as garantias tem que pegar potência do carregador potência do MPPT você tem que pegar os parâmetros certinho para colocar aqui dentro tem uma placa uma placa que controla o carregamento da bateria aí por aí a gente vê aqui também controla aqui a parte então está carregando perfeito está cheio bem cheio e tem também pelo celular porque a bateria de lítio ela tem um programa em que a gente fica controlando o quanto tem de bateria através do programa o aplicativo do celular eu sei quanto está gastando quem é carregador de celular tem um reloginho de data e hora esse aparelhinho é para ligar e desligar o botão tem que trocar vou resfriar e tem aqui outro carregador de celular esse daqui é suporte mas também serve como porta-treco também para colocar o celular para chave aqui é para acender a luz externa aquela luz do lado de fora do carro essa daqui mais um e essas bolsas também foi uma das grandes modificações que nós fizemos aqui e que deu muito certo carrega muita coisa aqui dentro é coisa que a gente usa mais em lanterna carregador os fios muito material elétrico eletrônico fica abrindo um gaveta seria o nosso armário aéreo é valeu muito a pena também prático rápido seguro fácil de pegar uma coisa que deu muito certo foi isso aqui esse climatizador porque a gente dorme aqui ele está bem em cima de nós ele funciona bem mesmo a gente vai até 10 dá até 10 mas nem precisa para dormir vamos estar dormindo aqui no 3 olha quem está aqui curiosa ei ô curiosa pulou então aqui no 3 é no 2 e no 3 já está de um ótimo tamanho vai gastar no 2 para se gastar um ampere e meio fora aqui é a luz tem outra luz ali em cima do chuveiro é a prova d'água só estão usando uma né só estão usando uma de vez em quando essa está aqui também e essa aqui aqui acende a luz externa desse lado aquele botão do outro lado e lá na frente ele o botãozinho está ali aqui na lateral ali também uma tomadinha 110 é e tem uma tomada aqui também tomada e o botãozinho e aqui nossa clara boy exaustão não conhece né aqui para dormir é só abaixar essa parte vamos mostrar como é que faz aí solta aqui solta botãozinho esse aqui solta esse aqui põe aqui solta esse põe aqui a mesa se encosta já põe lá embaixo esse ficou sobrando esse ficou sobrando dois a montada aqui é bem justo para mim ó em medida tranquilo pode me chegar quentinho tranquilo tá ótimo eita agora sobra muito ainda bem né dá para colocar a travesseira aqui nossa e ela no no calor isso aí não perturba e no fio ajuda essa parte deu certo aí essa aqui facinho tem o controle remoto também dele esse aqui é o nosso altímetro termômetro relógio aí de vez quando está muito frio eu coloco ele para fora aqui da janela eu coloco aqui mediei a temperatura agora eu vou desmontar a cama você vai botar aqui é botar aqui tira aqui desencaixa põe aqui encaixa tem velcro para não ficar caindo encaixa aqui no velcro encaixou esse no velcro e aí põe a mesa aí vira a mesa novamente todos os móveis aqui foi feito compensado naval de 10 bem fino a gente faz 14 essa mesa também nós que fizemos comprou compensado comprou uma folha de fórmica fórmica brilhante colou e aí virou a mesa agora essa peça aqui já é muito mais difícil nós fizemos uma artesanal e às vezes ela não ficava bem encaixada então ficou mais complicado e nós mudamos para essa daqui que é uma compra que é feita no mercado livre tem que pedir essa dificuldade de morar num lugar afastado aqui não tem um desmanche igual tem lá em São Paulo na São Paulo fazia isso e lá no desmanche comprava esses pedaços fazia é muito simples só que aqui eu tinha que comprar a barra a barra inteira eu tinha que comprar dois tipos de barra aí que eu tinha que fazer eu fiz as contas e quase o mesmo preço da internet a peça pronta melhor comprar mesmo mas muito bem feita valeu a pena custo-benefício de certa forma assim valeu porque uma praticidade né vai para um lado vai para o outro agora deixa eu ver vamos passar para a cozinha aqui tem uma janela que ajuda quando tem alguma panela aqui cozinhando fazendo fritura alguma coisa aí aqui eu abro para dar uma saída de ar fora isso também a clarabóia tem um exaustor então também ajuda bastante aí eu tenho um fogão aqui com duas bocas então já é suficiente essas duas bocas eu consigo trabalhar super bem ele também é forno é da marca Venax o famoso Venax é ficou para mim ficou perfeito dessa forma aqui tem um armadinho que eu coloco os condimentos coloco um pouco de café na 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 tigelinha nas nas tupperware nas coisinhas que eu aqui eu coloco um pouco de óleo aqui nessa parte eu coloco detergente sabão às vezes também algum outro condimento aqui nessa parte que fica em pé porque eu a a garrafa de óleo é alta então tem que ficar numa parte alta né e aqui já foi dividido fica menor então esse meu armarinho também serviu bastante eu vou pintar de novo porque vazou aí coisa é teve teve um período que eu levei não tava com óleo totalmente vedado ou com alguma coisa totalmente vedada e aí pulou um pouco mas foi pouca coisa não foi muito não vou pintar de novo é outra coisa eu nem vou trocar esse rejunte aqui branco não funciona fica encardido tem que ser preto mesmo é aqui é a pia no comando né água quente água fria uma torneira que se movimenta que é fácil de dobrar vai pra cima vai pra baixo a torneira e aqui a pia liga a bomba é um painel também de instrumento né liga a bomba aqui mede pra medir a água um painel esse painel olha é muito bom porque daqui já consegue controlar a luz da sala um alarme de gás o nível da água a clica aqui acende aqui e aí eu clico aqui pra poder ver o nível da água ver se tem água tá sem água e aqui liga e desliga da geladeira pra poder ligar ou desligar 12 volts aqui é bocal 12 volts do pino e aqui também mostra carregador USB esse carregador também é muito bom que dá pra colocar mais algum aparelho aí liga a bomba deixa aqui fechadinho prático né aqui é um alarme de gás porque fora o alarme que fica lá perto do botijão também tem um aqui externo pra facilitar em qualquer emergência a gente conseguir verificar luz forte né essa luz aí foi muito boa também bem baratinho foi muito boa aí aqui tem outro daveteiro tem um local pra poder colocar também talher eu coloco aqui às vezes uma forma é algumas coisas em ralador eu coloco várias coisas de cozinha eu fiz de propósito também usar mais alto um pouco pra sobrar mais espaço espaço aí é a geladeira não tem armário aéreo né então então é exatamente aí tem que aproveitar eu coloquei pra isso aqui que já ajudou bastante ajudou mas isso aqui os dois gavetão né é então também aí tem a geladeira aqui que é congelador aqui é a parte só congelador aqui é só aqui é só refrigerador muito boa adorei ajudou bastante tem ajudado bastante congelar as coisas levar as coisas congeladas aqui os dois gaveteiros que um eu uso pra mantimentos também é bem grande é bem grande e aqui eu uso pra paneleiro tem aqui tem aqui atrás observação que o fundo é chanfrado porque é o chanfre lá na traseira esse furo aqui é pra mim ter acesso porque tem um tirante ali que eu coloquei também pra reforçar essa fixação do camper tem um tirante de 14 milímetros que passa pela estrutura do camper que pega o sobrechassi tem quatro é um de cada lado dois aqui dois na frente aí aqui é o banheiro agora vamos pro banheiro o maior banheiro de todos os campers o melhor banheiro de todos os campers porque banheiro eu falei pra ele é essencial eu queria ter o meu banheiro pra poder em emergências não ficar dependendo como nós viemos de barraca de teto e já tinha dificuldade de banheiro aí eu fazia o câmera vamos começar pra puxar no banheiro exatamente portinha tudo compensado na val de 10 milímetros revestido com fórmica tudo fórmica e esse é o vaso esse é o K7 o K7 ele tem a descarga aqui pro botão né tem uma ligação de água e vem pra ele você aperta o botão e dá descarga e fora isso tem também ali naquela lateral um tanque dentro dele que você coloca água então realmente é bom porque fica com água independente da caixa d'água porque ele tem um recipiente pra água ou se precisar aquele botão laranja puxa da caixa de água externa e são 10 litros aqui então quer dizer eu ando com 10 litros aqui a mais do que da caixa porque eu não vou usar a água da caixa aqui eu tô usando a água da caixa aqui não aqui eu tô usando o reservatório dele então nós não estamos fazendo isso nós estamos evitando usar aqui porque já dá 10 litros a mais e ele é giratório é aqui é formato pra tomar banho tá vendo pra chegar a tomar banho aqui eu giro pra eu usar pra virar é muito bom isso aqui aqui é a alavanquinha aqui é a alavanca onde puxa pra cair a água a água que tava quando vai fazer a água que tava ali acaba de cair pra fazer as coisas você abre aqui isso aqui foi projetado e é verdade eu li sobre isso ele foi projetado até o dos banheiros também de casa sentar aqui tá na direção certa na verdade já tá na direção certa não suja nada dá pra barriga aí peguei uma lixeirinha pra ficar ali no canto uma mini lixeira perfeita também serve pra ficar no cantinho não atrapalha em nada tem um ralo aqui e esse de trava como é 4x4 né fora de estrada que a gente vai fora de estrada mesmo viando o acostumado controle eu peguei esse carro aqui também se não tiver esse aqui pode respingar da caixa pra cá tem que sempre andar com ele fechado se tiver em trânsito movimenta no carro se a caixa de água tiver meia cheia ela vaza aqui a caixa de água suja né lá atrás também tem um tem um aqui tem um ali no canto e vai colocar um terceiro aqui porque tem tem locais que às vezes o carro fica inclinado e aí a água fica empossada aqui então se a água vier de lá pra cá já cai nesse ralo se vier dali pra cá também cai nesse ralo e nas outras posições já vão pros ralos que estão na parede ali e ali então vai ficar bem mais prático com três e esse é um varalzinho nosso varal pra colocar roupa muito prático também já pegamos na época de de lavar muita roupa e deixar aqui secar rapidinho aí aqui também eu pinturo nesses ganchinhos às vezes as toalhas de banho e aqui em cima tem uns ganchinhos também como tá muito próximo da janela esses ganchinhos aqui ajudam bastante também aí coloca nesses ganchinhos seca muito rápido a roupa pra tomar banho essa cortina a cortina também foi uma modificação que nós tínhamos colocado a cortina no mesmo estilo dessa lona porém nós achamos que ficou um pouco pesado e aí decidimos colocar uma lona em tecido mais leve secasse mais rápido bem prático fazer um negócio fácil tudo não tem zíper tudo no velcro fechou tá pronto e esse tecido é muito bom porque ele não fica transparente então a pessoa tá ali tomando seu banho sossegada se tiver que abrir a porta se tiver que acender uma luz fica sossegada também aqui é só o apoio da torneira mesmo e torneira que vira chuveiro essa pia nós tivemos que comprar porque não achava uma pia adequada com o tamanho a gente tá pensando em fazer um armarinho aqui depois também para complementar porém aqui também nós somos um armarinho nós temos um armarinho que serve muito bem por enquanto eu vou fechar aqui tudo no velho agora não tem negócio de zip ficar achando aqui ó botou lá no canto depois coloquei no outro velho que tem lá aí aqui tem um outro armarinho e guarda bastante coisa também vai até mais da metade do meu braço ajuda muito aí eu coloco aqui o shampoo sabonete papel higiênico pente algum outro espelho vários itens são de banho cabe muita coisa comida não coisas de banho e sempre tudo bem travado no momento da viagem para poder não cair então essas travinhas aqui também tem muita importância aqui na geladeira é nos armários até que não nos armários nós colocamos outro tipo de trava mas na geladeira e aqui oficial funciona muito bem não abre mesmo não abre tiver travado aqui não abre funciona muito bem aqui é para abrir aqui é tudo 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 é para o gás acesso ao gás e o aquecedor aqui de dentro a gente consegue fazer isso aí eu consigo colocar a mão lá tem uma lanterninha ali que deixa até ver aqui ó só fraquinha né tá mesmo tá bem fraca não tá acendendo não olha tem acesso a tudo até regular também eu consigo regular também os botão do aquecedor de passagem é depois tem que ver se tá funcionando aí essa luz que eu acho que tem que trocar já tá ali ó os botão do aquecedor tá escuro né é consegui ter acesso aqui de dentro vamos finalizar aqui a parte interna então a parte interna nós mostramos praticamente tudo se tiver faltando alguma coisa vocês deixam comentário alguma curiosidade que vocês tenham alguma informação nós passamos precisar de alguma dica ou se tiver alguma dica alguma opinião também que facilite que alguma melhoria também pode dar uma opinião que nós estamos à disposição para para receber opiniões também e eu esqueci é um espacinho nosso aqui já recebeu um viajante que já veio o Thaís e o Diego da rota livre rota livre pelo mundo já veio aqui veio o Guto né o Guto já veio aqui o Brazucatrip o Guto veio com o Taca Perua o Brazucatrip a Márcia e o Renê o Coragem na Bagagem a Márcia acompanhou toda a vontade acompanhou mas não quer viajar ela fica dentro do carro dormindo mas quando liga o carro ela entra em desespero e aí nós pensamos muito e decidimos que o lar dela é aqui quando liga o carro ela entra em desespero e quando sai com o carro então ela chega a perder os pedaços da unha ela se sente muito livre aqui gosta foi na pandemia né na pandemia na pandemia ela apareceu aí foi largada né ela foi criada aqui e não via a gente não via carro e aí quando nós viajamos se fica alguém com ela ela fica mais tranquila se ela ficar sozinha realmente é ruim mas nós estamos sempre pedindo para alguém tomar conta dela então ela com uma outra pessoa tomando conta ela já fica mais tranquila tem uma vizinha ali com um monte de gato aí graças a Deus nós temos bons vizinhos que estão ajudando bastante viu mas esqueci das medidas hein eu não falei as medidas de comprimento 2,50 2,50 de comprimento largura externa né largura externa também da 1,80 e das medidas 1,80 de largura 2,50 de comprimento e altura 1,40 essa altura foi bem projetada porque vencei muito porque só baixar o camper precisava baixar o teto né do camper eu consigo ficar sentado lá lá dentro eu vou mostrar isso aí cor e abaixo ai e ai e ai 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 eu não consigo baixar eu tô começando ele é meio pesado mesmo depois faz isso e aí tá no lugar ou tá muito frio ou uma tempestade ou barulho vai fechar só fazer isso só ajudar um pouquinho a lona eu fecho agora aquele outro sistema de jegue total ele tem que ser colocado porque esse teto aqui ele tá preso aqui pelas dobradiças essa parede com o teto tem três dobradiças aquele sistema que abre total dois lados você tem que fazer uma dobradiça aqui com madeira o sistema aqui ó faz isso na verdade ele faz ele faz isso aqui e ali quer dizer a peça vem pra cá e outra peça vem pra cá pegar então é mais peso dá mais trabalho e seguindo eu chego aqui ó 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 no banheiro tem que dar uma curvadinha mas vai tranquilamente pra mim quase nada pode usar o banheiro normalmente mais um pouco fica bem perto como uma perua dentro de uma perua e aqui dá pra dormir com ele abaixado também abafa o som não fica muito próximo a pessoa dá uma altura boa pra pessoa se sentir confortável deitada quase todos os lugares é porque aquele que fica muito próximo ao teto às vezes fica difícil a movimentação da pessoa e também dá uma agonia de vez em quando aquele pop-up você não consegue ficar assim o pop-up que eles tem que eles vendem esse teto aqui praticamente ele cola aqui na pia teve teve eu vi casos de pessoal lá na Patagônia que dormiu naquele corredor que não conseguia dormir de tanto barulho do vento aí dormiu no corredor corredorzinho aí já pensei nisso aí já pensei nisso foi isso que eu fiz assim é consegue ficar trabalhando aqui sossegado comendo conversando nessa altura dele aqui acho que tá 2h40 e pensei no container também né atravessar do canal do Panamá o container 2h85 mais ou menos 2h85 a razão passa né a razão passa bem apertado mesmo tem que meu chapeneu tem que tirar as passas vai bem apertado então esse aqui vai passar folgado fica mais fácil também pra colocar no container ficou muito bom esse tema aqui é muito certo vamos finalizar então o vídeo qualquer dúvida aí pode perguntar responde aí deixa nos comentários dá um like pra ajudar a gente se inscreve no canal quem não estiver inscrito compartilha manda pros amigos e dê opiniões sobre o nosso projeto sobre as viagens onde a gente pode conhecer que a gente aceita os comentários e as opiniões tá bom muito obrigada tchau tchau